Se você deixar a palheta um tanto para baixo, o seu som, aparentemente, ele fica mais brilhante. Então aqui minha palheta, ela está bem para baixo, sobra até um pouquinho de ponta da boquilha. E aí, quando eu coloco ela mais para cima, a minha sonoridade fica um pouco mais opaca. Inclusive até a palheta, a palheta sobra um pouquinho aqui para cima, como se fosse uma pontinha aqui da palheta. Então está passando um pouco para cima da boquilha. Essa posição aqui da palheta, ela deixa o som um pouco mais escuro. Se a sua sonoridade está muito opaca, está muito escura a sonoridade, é interessante que você deixe ela um pouquinho mais para baixo.